E aí galerinha do canal, como é que você está? Tudo bacana? Beleza? Seu amigo Jair hoje fazendo um vídeo a pedido de uns inscritos, nós, para tirar uma dúvida e não só eles têm, eu acho que uma grande maioria que está começando agora e até mesmo quem compra esse tipo de serviço, eu acho que tem essa dúvida então eu vim aqui hoje, num pequeno serviço que eu estou trabalhando e tentei assim, de uma forma mais clara, mais direta, passar essa informação para vocês o que é que a gente fala hoje? Sobre as partes de reforço e estrutura de uma cuba, de uma bancada, qualquer peça esculpida explicar um pouquinho aonde colocar, como colocar esse reforço, porquê desse reforço talvez alguns que já estão mais aprofundados nesse trabalho vão falar é desnecessário, cada um tem seu jeito de fazer eu particularmente gosto de me precaver não quer dizer que você seja necessariamente obrigado a fazer esse tipo de reforço cabe a você analisar com o tempo, entender um pouco do que você está fazendo se é conveniente ou não uma margem de segurança a mais, eu acho que é sempre conveniente então eu vou estar mostrando para vocês agora sobre esses reforços e se você gostar desse vídeo, eu acho que antes mesmo de você começar a ver você dá aquela força para a gente, dá um like aí, deixa seu comentário se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para os seus amigos vamos ajudar esse canal a crescer aí para estimular a gente a fazer mais vídeos bacana para vocês também espero que esteja ajudando vocês com meus vídeos e qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda para a gente agradeço o pessoalzinho que está entrando em contato pelo WhatsApp sinal que está dando efeito é isso aí e preparando já bastante vídeo para frente, a gente está com boas ideias eu quero fazer um próximo vídeo, eu acho que vai ser bem interessante para quem está começando na parte comercial do serviço e quero fazer um vídeo de entendimento para quem compra para quem tem dúvidas sobre o serviço se é mais caro, se é mais barato o porquê disso então daqui para frente a gente vai preparar um vídeo bacana vamos conferir esse serviço aqui agora essa aqui vai ser a peça de demonstração que eu fiz essa parte de reforço nessa aqui a gente tem uma cuba de 60 por 50 com seu tampo falso uma válvula oculta a furação da torneira já está pronta e eu vou estar mostrando sobre essas partes de reforço para quem não conhece uma peça dessa por baixo você vai estar conhecendo ela passo a passo, todos esses reforços vamos ver se eu vou estar conseguindo mostrar todo o acabamento a parte de baixo então se você ainda não tinha visto uma cuba pronta por baixo ou se já tinha visto, queria fazer um comparativo de reforço vocês ficam ligados aí que vocês vão estar acompanhando acompanhando esse vídeo a confecção dessa cuba em detalhes beleza galera então agora no nosso vídeo das partes inferiores de uma cuba e seus reforços falando mais profundamente sobre reforço eu vou mostrar para vocês como que é feito a colagem do fundo de uma cuba esculpida não a colagem dela na peça mas a sua separação e posterior colagem quando você marcar o fundo da peça você vai fazer toda a separação dela eu já fiz a separação antes eu já tinha feito o corte onde que vai ser a válvula isso aqui é uma das suas partes todas as peças estão aqui isso dá para vocês verem aí e sempre que você terminar de fazer essa separação dá o acabamentinho mesmo sabendo que essa peça vai ficar por baixo que não vai ficar visível mas se alguém tiver curiosidade de ver por baixo sempre vai falar bem do seu serviço então toda a peça acabada e onde que entra já a primeira parte sobre reforço essa parte aqui sempre onde você for colocar a válvula da sua cuba você coloca uma outra peça furada e junta as duas porque essa aqui é a parte que mais força no cuba quando o... se não for você que for instalar ou qualquer outro que for apertar a válvula se não... normalmente nesse serviço que vai ser você mas quando você for apertar ela vai forçar então essa aqui vai ser uma das partes que mais vai estar ajudando então o que você faz? você já monta uma superfície plana lisa de preferência eu gosto de usar duas peças de piso e eu uso muito isso aqui as juntinhas, essas cunhas de assentação de piso isso aqui é uma mãe no serviço então o que você faz? você já começa por aqui preparando a sua peça de forma que ela vai ficar esse buraco que foi feito nessa peça junto com esse aqui então agora é aquele joguinho de quebra-cabeça você vai usando a juntinha para estar levantando por que essa parte de levantar? você vai fazer essa colagem aqui agora e as laterais tem que estar mais altas do que o centro porque qualquer lugar que caia água aqui vai escorrer para a válvula nunca vai ficar água empoçada na sua cuba não faz só o risco não faz a separação dá um trabalhinho a mais mas o seu serviço fica de muita qualidade a marca da válvula onde eu fiz aqui se eu consigo dar um zoom ali ficou bem justinha pronto, você montou o quadro agora o que você faz? você reabre um pouco vou dar um estilete só um pouquinho porque aqui você vai colocar a massa agora você vai dando uma apertada para ela descer eu vou dar um estilete Beleza, vou dar uma secadinha E nós já volto É isso aí galera A massa já chegou no ponto de emborrachar Então ela emborrachou É hora já de você cortar Vai pro estiletinho A primeira coisa que você vai fazer Tira o excesso Se ficar alguma coisinha Não tem importância não Depois você tira na lixa O importante é que você tire Essa primeira parte agora No processo de emborrachamento da massa Essa parte aqui É importante eu estar frisando Pra não acontecer De descolar Então o que acontece Você vai fazer essa primeira etapa De limpeza aqui agora Mas você não vai virar ela Você só vai virar ela Quando a massa atingir a sua etapa De endurecimento Por enquanto é só de emborrachar Então não é interessante você Mexer nela agora Se você mexer Ela vai partir Ela vai soltar Tirou a primeira parte Agora vamos aguardar Beleza pessoal Já deu um tempinho aqui A massa já está bem sequinha Agora estou falando para vocês Não tenta virar ela Antes dessa massa estiver bem seca Quanto tempo ela vai gastar para secar? Então galera Voltando aqui agora Agora ela secou Está bem sequinha Já está no ponto de poder virar Eu devia ter feito a manuse das filmagens antes Eu tive três vezes com ela descolada aqui Para mostrar para vocês o que acontece Se você for virar ela Ou manusear ela Antes da massa estar bem sequinha Mas pois bem Já vou falar para vocês Quando fizer esse processo de colagem aqui Pode esperar essa massa secar mesmo Porque se você for virar ela Antes ela está bem granadinha Ela vai partir Mas beleza Se você conseguiu fazer ela secar Secou Vamos fazer virar a peça Com jeito ainda Eu já dei um preenchimento aqui Para ter certeza Quando eu faço esse corte Eu ainda dou aqui a desbastada Antes de eu colar aqui Para caber bastante massa Porque o fundo agora já está coladinho E ainda vamos pôr mais um reforcinho Esse reforço agora A gente vai usar umas telinhas Aqui em cima Essas telinhas ajudam bastante Nessa parte desse reforço Da colar do fundo Porque essa peça aqui Ela está muito delicada Ela enraqueceu bem Mesmo a gente está com essa colagem Então todo reforço que você colocar Ele é válido Então como que a gente vai fazer Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ontem eu não consegui finalizar essa parte do coxo, né, onde que tinha que fazer a separação e fazer a colagem novamente, queria ter deixado pronto, mas como eu já falei num vídeo passado da influência do clima sobre a massa plástica, ontem tava um tempo mais fresco igual tá hoje e a massa tava demorando a secar. Até eu tentei virar ela pra fazer a colagem da parte de baixo dela umas duas vezes e duas vezes ela se partiu, então deixa quieto, então beleza. O que que acontece, né, agora partindo da parte de reforço, onde que é necessário fazer reforço, como evitar vazamento, é muito importante essa etapa desse serviço aqui agora. Quando vocês for fazer a parte de esbaixo, antes de você colar, você vai colocar a peça que já está ali, ó, em cima do fundo, né, depois de já reforçar, agora eu vou mostrar novamente ela por baixo e vai marcar onde que é a limitação dela e faz um friso. Veja só, veja só, faz um friso em todas as suas bordas, né, quando você fizer esse friso, faz essa limpeza aqui, ó, com um pincelzinho, tira toda a poeira que tiver dentro, não deixa poeirinha nenhuma. O que que é a importância desse friso aqui? Quando você fizer esse friso, na outra peça, também você vai fazer o friso aqui, ó, pra que esse friso você vai passar a massa plástica aqui antes de colar e quando você colar essa massa também vai entrar aqui dentro. Isso vai ajudar o fundo não soltar e vai evitar o vazamento. Você pensa, aquela peça lá, a massa tá dentro dela e tá dentro dessa aqui, então a chance de vazar é muito pouca, né, mas além dessa colagem aqui, tem um sisteminha de travamento por fora também que é muito interessante você tá fazendo, né, não? Essa aqui, ó, é a parte de trás da cuba, né, aqui vamos colar o fundo e essa aqui é só a parte de trás. Toda parte que você for colar, onde que for ter a furação de torneira, né, que seja, normalmente, é só uma única torneira, você pelo menos cola uma peça centralizada onde que você for fazer a furação, porque essa peça aqui, ó, vai enfraquecer, então essa aqui vai tá reforçada por aqui, vai ajudar, porque quando você apertar a válvula, não vai ter perigo de quebrar. Mas aí, nesse caso, vamos pôr essa peça aqui, vamos pôr que ela seja três torneiras, aqui os monocomando, aquecedor, então, esse canto, eu sempre colo um fileto, como aqui, ó, tá vendo? Eu faço a colação da minha esquadinha por baixo e já coloco um filetinho, sempre eu já deixo uns filetinhos a mais aqui. Então, todas essas partes, onde que você vê que tá fraca, como aqui, por exemplo, isso aqui é uma saia, essa saia aqui, se ela tomar uma pancada de lá pra cá, então, nessa parte aqui eu já coloco um reforço, você vê que se bater alguma coisa, ela tá presa de cá e de cá também. Isso aqui, ó, é tipo uma sainha de retorno, né? Pra que coloca essa parte aqui? Vamos pôr, agora eu vou virar a peça que vocês vão ver. O cliente, ou qualquer um que seja, a primeira coisa que ele faz, ele passa a mão por baixo da saia pra ver o acabamento, ó, isso aqui é a saia. Então, é interessante, então, que essa parte aqui, além de reforçar ela, seja acabadinha, né? Isso aqui é uma questão um pouco de capricho, né? Você vê que talvez você fala, ah, vou perder tempo pra fazer isso, ah, não sei se você vai perder tempo, né? Isso aí vai do seu capricho, qual que é o diferencial que você quer ter no seu serviço? Você tá trabalhando com concorrência, essa peça é só pra você? Você tá no mercado de serviço, né? De cubas. Então, cabe a você decidir se você vai fazer ou não, né? Sem ela, vai ficar fraco? Não, não vai, né? Se for uma saia maior, uma saia mais alta, coloca uns reforços em pé, assim, ó. Entre essa peça e essa, você vai tá ajudando todas elas. Vê lá por dentro, ó. Sempre que tem os reforcinhos nos cantos, ó. Não vai conseguir ver aqui toda a luz. Ah lá, consegue ver? Reforcinho de lá, reforcinho de cá. Essa parte aqui. Então, cabe a você estudar, analisar a sua peça, aonde que vai tá a parte de reforço dela. Tranquilo? Então, vamos partir pra colagem ali agora. Vou passar a massa aqui, ó. E assentar em cima da outra. E assentar em cima da outra. Você tem que passar mais pro catalisador que você tiver que organizar ela. Ele sente que já vai chegar de cara e já... Coloca ela em cima e acertar. Deixa eu ver se eu consigo ver lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que 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 acontece ali, ó. A pessoa chega e vai passar a mão aqui, ó que ela passa a mão, que ela já vê que tá lisinha, o acabamento já é diferente, né. E a valorização do seu serviço, na hora de você dar preço, é totalmente diferente também. Tranquilo? Então daqui a pouco ao que eu virar ela, a gente vê. Beleza galera, ó, seguinte, o fundo já tá colado, né, já fiz a colagem dele, já garanti que ficou bem coladinho. Eu já vim cá, já tirei todo o excesso da massa, né, de uma rebarba, de cá, de cá e de cá. E, como eu expliquei pra vocês, uma telinha de gesseiro. Já cortei todas as fitas do tamanho, né, pra você colar de cá, de cá, né, as menores laterais. Essa telinha, gente, vai ajudar e muito, é que essa parte desse fundo evite de soltar mesmo, né. Foi feito aquele, aquela cava nessa peça e nessa, né, então vocês veem que tá bem vedado. Só isso aqui já garantiria que o serviço ficou bem feito. Mas, por que então não fazer um pouquinho mais caprichada ainda? Você vê que na parte de fundo, ó, tem tela nela todinha, um reforço onde vai a válvula já unindo as peças, né. Então, vamos partir com essa parte aqui. Que do seu entendimento, que você querer, sim ou não, fazer um serviço que não vá te gerar dor de cabeça. Bom, galera, ó, tá vendo? Então, ela cria uma junção nas peças, bem firme. Pronto, pra esse tipo de peça, o reforço que a gente orienta é esse aí. Essa aqui é uma parte de reforço, como eu disse, acaba você analisar todo tipo de peça e ela vai exigir uma parte de reforço a mais, onde você analisa. Essas questões, como eu disse, é uma parte de capricho a mais, vai de cada um. Tem que fazer ela? Não. Você pode ter seus temas, você precisa talvez nem trabalhar a parte de uma esquadria. Cabe a você decidir qual o seu acabamento, o que você vai oferecer pro cliente, né. Depois que eu terminar o acabamentinho dela, eu ainda vou filmar ela ainda pra mostrar pra vocês ela pronta. Beleza?